A frase mais importante do viruda é se o Agni está mais forte, não tem viruda. Então é sempre uma balança. De um lado está o Agni, do outro tem o que você está jogando em cima dele. Então definição para a gente de viruda rara, isso já deve estar em outros vídeos, mas vai lá. Quando você fez alguma coisa que teu Agni não deu conta, e isso foi feito de uma forma persistente, não foi uma coisa que você comeu uma pizza um dia, necessariamente. E ele é capaz de explicar intoxicações no teu plasma, no seu raço adato, na tua pele, que você não consegue explicar por nenhuma outra razão, ou que você tem doenças que você não consegue explicar por nenhuma outra razão, o viruda rara é meio que o saquinho do Deus me livre, no tipo assim, se você não consegue explicar com mais nada, o viruda rara vai ser uma boa forma de você falar. Isso durante a vida da pessoa, ela ficou comendo leite com pão e manteiga. E por mais que o pai dela comesse isso todo café da manhã, ela começou a ter uns problemas de pele que ninguém conseguia resolver. Ok? Então tem um treco na Ayurveda chamado Custa, que são problemas de pele onde a sua pele de alguma forma perde a forma, perde função. Ok? E quase todos esses casos, a não ser que sejam casos mais kármicos, vá lá, não sei o quê, quase todos esses casos vão ter uma característica de viruda rara. É difícil achar a causa do viruda rara? Pergunta. A resposta é, é preciso aprender a ser detetives ayurvédicos. Ok? A gente estava falando do Sama Agni, logo antes de falar do viruda rara. Por quê? Por quê? Porque você só pode, de fato, saber se um viruda é um viruda para aquela pessoa, se você faz uma pergunta assim, quando você come melancia, pepino, pimentão, qualquer coisa que seja, parece que você não digere direito? Aí a pessoa fala, ah, eu não posso comer pepino, eu fico arrotando que é um negócio, ou eu fico empachado, etc. Ok? Não importa se a pessoa está comendo pepino cru ou na comida, você tem que saber, assim, o que é que perturba consistentemente a digestão da pessoa e que ela sabe que ela tem dificuldade. Pega aí o exemplo do pepino, pimentão, melancia, que são mais clássicos. Ok? Então, esse é o conceito de que, no geral, o teu Agni não sabe digerir muito bem aquilo. Se você não amarrar ele, embalar ele com o que a gente vai ser chamado de antídoto, muito específico. Aí, como a gente viu, um dos antídotos pode ser você comer ele na hora certa. Em vez de você comer o suco verde seis da manhã em jejum, você comeu o suco verde às dez da manhã. Um dos virudas pode ser resolvido muito pela questão do horário. Ok? O outro pode ser resolvido pela estação. Pode perguntar. Se é a estação... Pode perguntar. Suco verde. O suco verde, ele pode entrar como uma parte vata de uma refeição, mas, para ele ter o efeito detox que as pessoas que tomam suco verde propõem, ele precisa ser tomado de estômago vazio, não necessariamente em jejum. Ok? Do ponto de vista do Ayurveda, para o suco verde não agravar o vata, tende, a não ser aquele espitão mega louco, tende a ser melhor, como uma recomendação geral, tomar o suco verde por volta do mais oito, nove, dez, onze da manhã. Quando você já está com fome e teu corpo já tem calor. Se você está de casaco, na perspectiva do Ayurveda, você não toma o suco verde. A não ser que você entupa aquilo de gengibre, etc. Mas aí, para o Ayurveda, coisa crua, não é para se desintoxicar no inverno. Porque você vai estar destruindo o teu acne. Mas aí já é um outro grande tema. Então, uma das formas de a gente lidar com a questão do veruda rara é considerar que o horário que você está tomando aquilo não é adequado. Ok? Considerar que a combinação dos alimentos não é adequada. Considerar que o lugar que você está comendo não é adequado. Considerar que a idade que você está comendo não é adequada. Aí tem toda aquela lista, que a gente vai ver na sessão que vem, a sessão, eu acho que é 14, do módulo 1, que vai estar relacionado a virudas a raras clássicos. Ok? Mas é muito importante ressaltar dentro desse tema, que quando, eu acho que é o Tcharaca que está falando por isso, ele fala, Pessoas que são muito ativas, que fazem muita atividade física e que tem um acne muito forte, no geral, não são impactados pelas regras que a gente acabou de falar. Ok? Então, se você tem aquele jovem de 14, 15 anos que treina o waterpolo, não sei se vocês já jogaram o waterpolo, mas cansa, cara, um negócio assim, surreal. E come cheeseburger com melancia, sorvete e sei lá mais o que você queira botar. E no final, o cocô dele está lá bonitão. O sistema digestivo dele não sentiu nada, falou, eu acho que daqui a uma meia hora eu consigo sobreviver. Viruda rara sempre depende do teu acne. E um sinal importante do viruda rara, de um ponto de vista clínico, é que ele consegue explicar uma perturbação lenta e gradual de intoxicação, principalmente da tua pele, mas não só, que outras coisas não conseguem explicar. Ponto. Porém, o viruda rara, ele também deve sempre ser considerado dentro do contexto da cultura que a pessoa nasceu e da, digamos assim, traço genético que ela tem. Às vezes, para uma pessoa que é italiana, comer pizza de noite não é um viruda rara. Às vezes, para uma pessoa que está acostumada a comer kitcher e desde que nasceu de noite não é um viruda rara, mas, no geral, dentro da sua cultura, você vai ter alimentos que você comeu quando era criança e que você aprende a ter uma maior facilidade de digestão de que pessoas que nasceram na Índia ou na Suíça ou qualquer coisa que tem, tem relação àquilo. Então, dentro do estudo do viruda rara, um outro conceito que é muito importante é o satmya. Satmya é, no geral, se todo mundo fizer isso, não dá certo, mas, por uma determinada parcela da população, o corpo daquela população aprendeu a digerir aquilo daquela forma e o cocô fica legal, a digestão fica legal e o plasma, a pele, não fica com espinha, etc. Então, eu não sei se vocês têm esse olhar, mas como eu estava no Rio de Janeiro esses dias, a quantidade de gente que tem muita espinha na cara ou espinha pelo corpo, na perspectiva do Ayurveda, a primeira coisa que você come um aconselhamento de nutrição Ayurveda é vamos catar os proibidões de combinação de horário daquele alimentação, se a pessoa está com fome, e também as combinações daquele café da manhã, um pedaço de pão com queijo Minas, um leite, um suco de laranja e uma melancia, sei lá, cara. Ok? Muito daquilo que a gente acha que é saudável, na perspectiva do Ayurveda, tende a ser viruda, ou seja, tua pele está uma bosta. Certo? Então, a quantidade de dermatologista que existe hoje em dia no nosso mundo com problema de pele, dentro de uma visão Ayurveda, é porque a gente tem pouco conhecimento de viruda rara. Não estou dizendo que todos os problemas de pele só existem por conta de viruda rara. Mas a nossa... E aí eu também não estou nem entrando na questão do enlatado, com conservante, com aromatizante, com estabilizante, com todas essas coisas que, na perspectiva do Ayurveda, mais contemporâneo, são formas grandemente impactantes de viruda rara. Qualquer alimentação que foi para o congelador e foi para o micro-ondas em um certo grau do ponto de vista, é um viruda samskara, que é um problema de digestão que você tem pela forma como aquilo foi preparado. Por exemplo, na Índia, hoje em dia, quase não tem mais fogo de gás, muito denso, são uns cookers elétricos, magnéticos. Aquilo é um mega viruda rara. Ao longo do tempo, as pessoas vão ficando com mais câncer, mais Alzheimer, mais Parkinson, etc. porque a gente está cada vez mais botando elétron dentro da nossa comida. E do ponto de vista do Ayurveda, isso vai zoar o nosso metabolismo celular e etc. Então, o conceito de viruda rara não é só aquele que você lê no livro, assim, ah, pepino com tomate não pode, leite com fruta ácida não pode, etc. Ok? O viruda rara, ele deve ser definido prioritariamente a partir da sua relação com o teu sistema digestivo. Se você todo dia toma vitamina de banana com leite e a tua pele está ótima, teu cocô está bonitão, para você, o teu corpo, aquilo não é um viruda. O principal ponto desse vídeo daqui de agora é viruda é uma coisa que você só pode saber definidamente para você. Se você atende um monte de pessoas e você começa a perceber que aquilo tende a ser um viruda para um grupo de pessoas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte ou qualquer coisa que seja, uma pessoa que nasceu no Nordeste e a gente vê isso muito aqui, que come cuscuz com ovo, que são teoricamente duas coisas que esquentam morando em Natal, Tibau do Sul ou qualquer coisa que seja, sei lá, talvez o corpo da pessoa ela não esquente tanto com aquilo quanto uma pessoa que nasceu no Sudeste, Rio de Janeiro, etc. Então, essas frases assim, ah, no Ayurveda não pode comer isso com aquilo, etc. É melhor colocar essa frase da seguinte forma, olha, veja bem, repare bem, se você está fazendo essas coisas e teu sistema digestivo está ficando de nariz torto para você, se você está ficando com um monte de problema de pele, etc., toma cuidado, o Ayurveda entende que a mistura dos alimentos, que a forma como você prepara os alimentos, que a hora que você come os alimentos, que a idade que você tem, que a estação que você está comendo aqueles alimentos, tudo isso faz com que uma alimentação teoricamente saudável seja altamente prejudicial. Nos vídeos lá antigassos de nutrição, tem uma playlist de nutrição Ayurveda, etc., tem algumas regras que são, nem tudo que é saudável te faz bem. Nem tudo que é saudável com uma outra coisa que é saudável te faz bem. Nem tudo que é saudável para você num horário vai ser saudável em outro. Então, eu espero que a gente aqui ao longo das nossas 12 sessões de Ashuini Ayurveda módulo 1 já consigam escutar essas frases com um pouco mais de ah, entendi, ah, consegui seguir, etc., em vez do tipo, peraí, o que ele está falando, socorro, sabe, tipo, que informação muito louca é essa. O tema do viruda rara é você precisa saber como o teu sistema digestivo funciona, por exemplo. No meu caso, eu tenho uma certa capacidade de digerir leite. Se eu como leite de manhã, eu posso comer ele fervido com aveia, eu posso comer ele com coisas que sejam bem pesadas, mas, se eu como leite depois de ter tido uma digestão salgada, quase sempre, ou seja, eu almoço, sei lá, umas 10, 11 da manhã e lá por volta de 4, 5 da tarde eu vou tomar alguma coisa com leite, no geral, esse leite eu não consigo digerir direito. Porque o meu corpo tem uma especificidade de ter uma digestão do salgado muito mais lenta do que do doce. E, no meu caso, eu fui aprendendo ao longo desses 10 anos de Ayurveda e tal, a enxergar que isso para mim é um viruda, de repente para minha esposa, não é? Então, a pergunta foi, é difícil achar a casa do viruda? Em um certo sentido, muitas vezes é. Mesmo para você. Só que isso faz parte da nossa perspicácia ayurvédica de ao longo do tempo ir tendo experiência e tendo uma amostra maior e tendo maior capacidade de percepção e olhar para a pessoa e falar, vamos testar, de repente, de separar esse leite com café do pão com queijo e fazer o seguinte, quando você acorda, como exemplo, quando você acorda e quiser tomar o pão com queijo porque você está com muita fome, você toma. Se você tiver com menos fome, você toma o café com leite, mas não tome esses dois juntos. Se melhorar, pá, viruda rara. Se eu não melhorar, não tem problema. O viruda rara não é para ser um tema que vai salvar você de todos os problemas ayurvédicos, mas muitas vezes ele vai tirar muito do que eu costumo chamar de proibidões. Coisas que, no geral, você sabe que vai zoar o sistema digestivo da pessoa, vai perturbar a alça magna da pessoa. Vamos às perguntas.